Olá, pessoas lindas! Amadas do meu coração começando mais um vídeo no canal. Tô começando esse vídeo bem de tardezinha aqui com vocês, tá bom, gente? Que eu queria muito que vocês vêssem um pouquinho da minha rotina aqui na parte da tarde, tá bom, gente? Hoje é terça-feira, eu fiz bolo de manhã, já entreguei o bolo de manhã. E entreguei dois bolos de manhã e ficou só um bolo de um quilo pra agora a tarde. Mas aí, como tá tranquilo, gente, eu quis fazer um café da tarde pra gente tomar, né? Aqui tá só o Vinícius e a Renata comigo hoje. E eu quis fazer um cafezinho, né, gente? Tô maçando um pão de queijo, fazendo um bolinho de fubá e vou mostrar pra vocês, tá bom? Hoje eu já deixei casa limpa, tudo organizado, que a partir de amanhã é só bolo, né? Tá chuviscando e eles estão ali correndo a roupa pra mim. Aí, e é isso, tá bom, gente? Se você gostar do vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificação, porque aí você não perde nenhum conteúdo. Tá bom, gente? E é isso. Deixei as panelas aqui em cima do fogão, porque eles almoçaram. Eu fiz arroz, feijão, bife. E o que essas cachorras têm? As cachorras dando a chá aqui lá fora. Aqui, gente, é a receitinha que já tem no canal. Pão de queijo mineiro, tá? E aqui, ó, eu tô fazendo o bolo de fubá. Ele é bem simplesinho, então eu não tô nem usando boteleira. Coloquei aqui nesse bolo três ovos, três colheres de sopa de margarina e eu pus dois copos e meio de açúcar refinado. Tá bom? Dois e meio de açúcar. Aí eu tô batendo assim, ó, bem batidinho, até ficar bem misturado. Depois eu vou acrescentar dois de fubá, um de farinha de trigo e uma colher de porroial. Vou colocar queijo à vontade e canela também, se você gostar, ou erva doce, tá bom? Eu vou pôr erva doce porque eu prefiro. Então é isso. Aqui eu tenho minha forma, que eu vou untar e enfarinhar, tá bom? Pra gente fazer o bolo. Então aqui eu misturei bem os três primeiros ingredientes, três ovos, duas de açúcar, duas e meio de açúcar e três de margarina. Agora eu vou colocar o fubá. Estou misturando bem. A massa ficou assim, gente. Agora eu vou pôr o leite, a erva doce e o queijo. Aqui agora eu vou usar a erva doce. Vou pôr um pouquinho. Erva doce é a gosto, tá, gente? Você põe o tanto que você gostar. Eu pus um pouquinho assim. Vou colocar um copo de leite. E vamos misturar. Ralado à vontade também, tá? E o queijo eu tô colocando assim, gente, ó, de pedaços, tá? Não ralei. Eu gosto de achar os pedaços no meio do bolo. Então eu tô picando os pedaços. Tô usando o meu queijo Minas, né, meia cura. Você pode usar mussarela, queijo que você tiver aí. Tá bom? Uma colher de fermento pra bolo. E vou levar pra assar. E continuo pôndo queijo aqui, tá, gente? Vou levar pra assar. Forno pé aquecido, 180 graus. E só. Pus na forminha, ó, pré-intada. Vou colocar uma colher de fermento agora e vou pro assar. Misturar agora bem. Fermento. Bolo de fubá, né, gente? Eu acho que o bolo de fubá tem que ter queijo. Mas se você não tiver queijo, gente, não precisa pôr. Você pode fazer a receita sem usar o queijo, tá? Levar no forno pré-aquecido pra assar. Olha que bolo mais lindo, gente. Bora pro forno. Agora eu tô juntando essa louça pra me lavar. Meu pão de queijo tá me esfriando. E já, já eu volto pra amassar o pão de queijo. Aqui eu enrolei a massa de pão de queijo. Agora eu vou levar no forno. Ainda sobrou mais um pouco aqui. Vai dar mais uma forma, gente. Aquela receitinha que eu faço aqui no canal, que dá duas formas, tá bom? Então bora botar no forno pra assar. Tirei o bolo do forno. Olha o tanto que ele ficou bonito, gente. Ele acontece isso mesmo, tá? Vou tirar ele, vou desenformar. Tá quente ainda. Esse bolo é maravilhoso. E aqui, gente, eu tô confeitando. Eu vou confeitar agora esse último bolo que eu tenho hoje. Ele tava imprensado na geladeira. É um bolo de bodas de prata. Então eu vou confeitar ele agora. Vou confeitar esse bolo agora, gente. Vou desenformar o bolo. Vou confeitar esse porque eu já fico encerrado por hoje os trabalhos, né? Com a graça de Deus. Vou fazer um cafezinho pra ele tomar café. E é isso. Gente, aqui o meu bolo ficou pronto. Eu deixei esse bolo espinicar tudo, gente, porque grudou no fundo. Mas olha o tanto que ele tá moiadinho. Olha só, gente. Que maravilha desse bolo. Olha lá dentro. Tá vendo? Pode fazer aí na sua casa sem medo, que essa receita é perfeita. Super aprovada. Mas coloca assim, ó. Queijo de pedaço igual eu pus no meu, tá bom? Os pão de queijo do forno. Olha que lindo, gente. Meus pãozinhos de queijo. Olha que lindos os pão de queijo. Ficou maravilhoso, né? Vamos tomar um cafezinho e experimentar se tá gostoso. Hum! Ai! Tá quente. Ó, o bolo ficou pronto, gente. Um bolo prata. Todo prata. Bolo de prata. E a cliente vai colocar um topo lá em cima de bolo. É um bolo de um quilo só, tá, gente? Mas ficou bem brilhante, ó. Bem bonito mesmo. Bodas de prata. O cliente trouxe o topo, eu coloquei. Aí ficou assim, gente. Vou lá entregar agora o bolo. Já limpei tudo a cozinha, ó. Tá vendo? Acabei o bolo, limpei. Comprei essas bananas, deixei aqui, gente, pra madurar. Eu amo bananas, gente. Essas bananas é maravilhosa. E eu deixei aqui, ó. Agora eu vou cobrir. Eu não desenformei meu bolo. Gente, esse bolo ficou delicioso, vocês não tem noção. Faz aí na casa de vocês, gente. Porque você não vai se arrepender de tão gostoso que ele é. Vou cobrir ele agora. E vou cobrir os pão de queijo. Tava esperando esfriar. Já esfriou. Então eu vou tampar. Colocar no tapoer, né? Bem tampadinho. Olha o tanto que ficou lindo o meu pão de queijo, gente. Olha isso. Hum! Eu amo, né? Pão de queijo. E é isso, né, gente? Então, vou tomar um banho agora. Vou dar uma descansada. Que amanhã tem mais bolo. O neguinho vem chegando de Araxá. Ele tava viajando. Então eu acabei pedindo pra ele passar em Araxá e fazer umas compras pra mim. Então ele vem trazendo essas compras de Araxá. Então eu vou esperar ele chegar pra guardar. Tá bom, gente? Quando ele chegar, se ele não chegar muito tarde, eu ainda mostro pra vocês o que foi que ele comprou pra mim lá. Pouquíssimas coisas. Porque o meu estoque, graças a Deus, tá bom. Mas ele comprou algumas coisas que acabou, né? Então, porque já vai chegando o fim de ano, eu tenho muito bolo pra fazer de novo. Então ele já compra pra mim que já fica certinho. Vou adiantar tomar banho. Pra mim adiantar bolo de amanhã. Amanhã eu tenho chuva de amor o bolinho. Tá? Então é isso. O nego chegou, fez as compras pra mim. Trouxe creme de leite. Aqui é creme de leite. Trouxe leite longa vida, uma caixa. Aqui trouxe o leite condensado. Que eu já tenho ali, né, gente? Ele trouxe só um pouco pra me inteirar. Farinha de trigo. Aquela que eu uso. Trouxe também coco ralado. Trouxe esses pacotinhos de coco ralado. Trouxe leite em pó. Trouxe esse também aqui, ó. Integral. Instantâneo. Trouxe açúcar refinado. Manteiga, né? Margarina. E aqui trouxe chocolate fracionado, né, gente? Eu gosto sempre de ter. Se eu precisar banhar bombom, alguma coisa assim, eu uso o fracionado. Aqui eu tô usando esse cobertop blend, tá? E aqui tem o cobertop branco. Se eu precisar pra alguma receita de bombom, banhar o bombom, eu tenho esses aqui. Tá bom, gente? Então, é isso. Graças a Deus eu tenho bastante chocolate. Eu tenho bastante chocolate nobre, né? O branco e ao leite. Eu ainda tenho caixa fechada ali, barra de chocolate. Tem bastante chocolate nobre, graças a Deus. Tô pensando em comprar mais pela internet, gente, o chocolate nobre. Aproveitar o preço. Eu vi o preço numa galuta. Tá de R$119,00 a caixa de um quilo, de quatro quilos nobre, tá, gente? Então, eu tô pensando em comprar pela internet os chocolate nobre. Que as ali eu uso mais pra fazer algum trabalhinho, alguma coisa assim que precisa ter um chocolate mais fracionado. No mais, nas receitas, só chocolate nobre. Tá bom, gente? Então, é isso. Vou tomar um banho agora. Vou tomar banho. Porque eu entrei pra tomar banho, o nego chegou. E até que eu fui despachar o Fábio e resolver os trem. Desse as compras ali, que eu também trouxe umas coisas aqui pra casa. Umas frutas, uma batata. Uma batata de fritar. Então, virou rolo. Vou tomar banho agora, gente. Agora eu vou mesmo. Bom dia. Bom dia, gente. Manhã seguinte por aqui. Tá bem cedo ainda, né? Mas hoje eu acordei um pouquinho tarde, gente. Já são sete e meia da manhã. Eu tô aqui tomando um cafezinho com bolo. Pus um cafezinho pra mim aqui, ó. Tô aqui tomando. Hoje tem muita coisa pra fazer. Vou acabar de tomar o café. Vou dar uma organizada aqui na cozinha. Já vou colocar touca, vental. Vocês tão me vendo sem touca hoje, né? Que eu lavei o cabelo ontem, gente. Hoje eu vou arrumar o cabelo. Hoje eu vou fazer a unha. Hoje é quarta-feira. Tem que fazer a unha. E um monte de coisa pra fazer. Muito bolo. Hoje tem três bolos. Graças a Deus. Mais um dia aí, né? Corrido com muito trabalho. Então, vem comigo. Vem ver essa rotina aqui de trabalho, né, gente? De muita luta, de muita garra, de muita força, né, gente? Tem que ter. Ando, confesso com vocês, que ando bem cansada. Bem cansada mesmo. Mas, né, gente? Vai ter tempo a descansar. Agora não é a hora, né? Agora é a hora de produzir, de trabalhar. De garantir sobremesa na mesa da turma e das pessoas. Enfim, né, gente? Então, bora comigo aí. Mais um dia de muito trabalho. Tô aqui recheando o bolo, gente. Esse bolo aqui é de delícia de leite, com nutella e cereja. Olha, gente, que delícia desse bolo. Agora eu vou organizar tudo aqui, porque eu tô montando esse bolo aqui. Tá, gente? E eu sigo aqui na minha correria. Tô na cadeira, já vou começar o almoço. Gente do céu, um sufoco danado por aqui. Porque é muito bolo. Já entreguei de manhã, tô terminando aquele ali. E tem mais outro pra fazer. Então, bora na corre-corre, né, gente? Gente, deu uma paradinha pra almoçar. Fiz uma comidinha aqui bem gostosa, gente. Tava numa fome. Já são meio-dia. Eu vou mostrar pra vocês o almoço que eu fiz. Olha, gente, meu almoço. Fiz arroz, feijão, bife, salada. E coloquei essa banana maçã, que eu amo, gente. Banana maçã com feijão. Bora almoçar. Bom, gente, deu uma parada no serviço. Tô indo lá na minha manicura fazer a unha. Vou fazer o pé e a mão hoje, toda quarta-feira. Eu tenho horário fixo com ela, né? Então, eu tô indo lá fazer a mão e o pé. Bora lá, gente. Pra voltar pra terminar os bolos. Mas os bolos é tudo pra 18 horas. Então, dá tempo de boa aí de fazer a unha. E voltar pra continuar o serviço, né? Então, bora lá. Bora lá fazer a unha. Já cheguei aqui no salão. Tô aqui tirando o esmalte pra me passar, começar a fazer a unha, né, gente? Faltam 15 pra uma. Aí, hoje, vou começar a fazer a minha unha. E é isso aí, gente. Cheguei em casa, fiz a unha, passei esse esmalte. Olha que lindo, gente. E fiz uma francesinha no pé. O pé ficou assim, ó. Bem bonito, né? Agora, eu vou colocar a touca, né, gente? E trabalhar. Continuar nos bolos. Ó, esse é o bolo chuva de amor. E eu fiz os três tons. Tá vendo, gente? Joguei uns confeitos ali em cima. Mas resolvi jogar um... Bater um brilho nele. Então, aqui eu diluí um pó brilhante e vou aplicar no bolo com a bombinha. Volto do tambuleiro e colocar o topo de bolo. Ó, pessoal, aqui tá os topos de bolo da chuva de amor. Olha que bonitinho. Então, eu vou colocar aqui. E aqui o Isis. Vou colocar aqui também. Vocês não estão... Ó, gente. Tá ficando assim, ó. Que bonitinho. Essa chuva de amor é linda. Vou colocar a sombrinha aqui. Do ladinho. Só um rizinho. Pronto, gente. O bolo tá pronto. Esse é o chuva de amor. Isis ficou pronto. É o bolo chuva de amor. Olha o tanto que ele ficou brilhante. Ficou as cores bem vivas. Esse brilho só ajuda a realçar as cores. Então, eu acho que ficou bem legal. Assim, ó. Ficou bem bonito. Pus nesse prato. E aqui, gente. Eu fiz esse aqui, ó. É um desenho novo agora. E é cliente que vai colocar o topo, tá? Aí a cliente falou. Dani, pode me entregar sim. Que eu vou colocar os topos lá em casa. Aí ficou assim. Azul com verde. Olha só, gente. Então, é isso. Deixa eu mostrar pra vocês. O pé d'água. Uma chuva. Gente, tá um vento. Olha pra lá. Anda caindo uma chuva muito forte. Olha a chuva. Tá vindo. Aí, o que eu vou fazer? Vou ligar pros clientes, gente. Agora mais cedo. Vou ligar pros clientes agora mais cedo. Pra vir buscar agora mais cedo esses volantes. Desse pé d'água aqui e vem. Onde choveu muito. E hoje, capaz, não vai ser diferente. Tá bom? Então, é isso. Bom, gente. Vou finalizando esse vídeo com vocês por aqui. Tá bom? Espero mesmo que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.